Evangelho de Jesus segundo São Mateus Capítulo 16 Os discípulos de Jesus devem levar as suas cruzes De 24, versículo 24 a 28 Então disse Jesus a seus discípulos Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz e siga-me Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma Ou que dará ao homem recompensa de sua alma Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos Então dará a cada um segundo as suas obras Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão Que não provarão a morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino Mas eu vou fazer o Filho do Homem no seu reino